Olá amigos icatuenses, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira convida a todos de Icatu e cidades circunvizinhas para uma grande concentração de fé que se fará realizar nesse próximo sábado, dia 18 de janeiro de 2020 a Avenida Joaquim Itapari, número 250 Centro, a partir das 19h estarão conosco o pastor Filho pregando a palavra de Deus, o cantor Robson e uma grande equipe oriunda de São Luís do Maranhão é a Igreja Madureira preocupada com missão e de pôr todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo o evento será dividido em duas partes, pregação do Evangelho e relembrança do Calvário no ato da Santa Ceia do Senhor você é nosso convidado especial pastor Jonias da Costa Feitosa e missionária Eva de Abreu Feitosa lembrando que a equipe de evangelização estará ao longo do dia de sábado nas avenidas, praças e ruas da cidade de Icatu fazendo uma verdadeira arrastão evangelizando, entregando folhetos e pregando às pessoas o Evangelho de Cristo o Evangelho da Cruz pois dela vem graça, graça e luz para a minha santificação